Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem você fala é o Uriel Moreira novamente, fazendo um vídeo novo aqui no canal, é um simulador novo pessoal, ele chama Where You're Not, em tradução livre seria prontos ou não, e esse é um simulador onde você integra aqui uma equipe, um squad né, contando comigo aqui somos seis operadores de uma equipe aqui da SWAT ou do FBI, não sei ao certo, onde a gente atua em operações de alta complexidade que exija a necessidade de equipes táticas como é o nosso caso aqui, para quem já jogou Arma 3 né, que é um outro simulador muito interessante também, já vai ficar um pouco mais familiarizado aqui com os comandos desse jogo aqui, eu ainda estou aprendendo aqui algumas coisas, o meu armamento é personalizado, então aqui eu coloquei uma mira Eotec aqui, coloquei um Ampec aqui também, e assim como outras coisas aqui dos meus equipamentos, eu coloquei um AVN aqui, óculos de visão noturna, coloquei aqui um colete aqui nível 3 também, e outras coisas aqui que você pode incrementar. Por ser um simulador diferente dos jogos de FPS normal, você tem que tomar um certo cuidado aqui, ter uma certa destreza para poder jogar. Aqui se eu tomar um tiro, que seja, eu vou ser ferido, ou eu vou ser morto aí, e então não é como no jogo normal, onde você toma ali 10, 20 disparos ali, e você se regenera rapidinho, aqui é um pouco diferente, é bem próximo da realidade mesmo. Esse simulador foi lançado em dezembro de 2021, estou gravando esse vídeo agora em setembro de 2022, então é um game bem recente ainda, mas sem mais delongas, vamos dar início aqui, nossa invasão, nós vamos fazer aqui um... uma adentrada aqui, né, nessa casa. Aqui aparentemente é um civil desarmado, mas todo cuidado aqui é pouco, às vezes você pode chegar perto do civil, ele pode sacar uma arma, te atacar, pegar uma faca ali para cima de você. Então, mesmo que não seja uma pessoa que esteja diretamente nos atacando, a gente não sabe se é um civil despeito, mas é uma pessoa com boas intenções, não tem, a gente tem que deter todo mundo, até que se prove o contrário. Eu tenho aqui alguns equipamentos, né, para quem já assistiu a série SWAT aí, filmes e que tem equipes da SWAT, já deve ter visto esse equipamento, que é justamente uma câmera onde a gente consegue olhar aqui por baixo da porta e ver o que tem do outro lado. Estou verificando aqui a possibilidade de ter algum artefato explosivo instalado na maçaneta ou coisa do tipo, que possa vir a nos ferir ou até mesmo matar aqui os operadores, né. Então a gente mexe tudo ok. Vamos adentrar. Caramba! Tá vendo? Como eu falei, a importância de se agir rápido. Ainda bem que o outro oficial aqui do meu lado, que é mais rápido, ele conseguiu receber. Vamos fazer as evidências, reportei aqui para a central. Vamos conter o suspeito aqui. Reportar para a central. Temos aparentemente aqui uma pessoa desarmada do outro lado, então vamos fazer aqui a entrada no ambiente. As placas de vídeo estão dando umas bugadas loucas hoje, umas travadas, viu. Travou legal agora, viu. Nossa, desbugou. Então pessoal, a gente está aqui no ambiente de CQB, né. Close Quart Combats. Então... Mais um. Eliminado. O ambiente de CQB, ele é difícil de você saber o que que pode vir, né. Então você tem que tomar muito cuidado, é um ambiente difícil para poder fazer uma troca de tiros. A gente está em um ambiente aqui instável, cheio de reféns, cheio de civis, né. Então temos que ter muito cuidado aqui. Porta trancada. Vou usar aqui um equipamento que a gente tem para abrir e fechar duras. para abrir e fechar duras. Get on the ground, now! Police, hands up! Unarmed contact, be advised. I'm over here! Down on me! Stay still. Don't talk to me, loser. Nice flipper. There's nothing here. There's nothing here. There's nothing here. Hands up! I... No, I won't! Então aqui pessoal, vocês estão vendo que a gente está ogemando todo mundo Porque como eu disse, nós somos uma equipe de intervenção tática aqui De ocorrências de alta complexidade Então a gente não sabe quem é quem Até que se prove quem é suspeito, quem é inocente Nós temos que algemar todo mundo até que todo o ambiente aqui esteja controlado Toda a situação aqui esteja tomada Então vamos continuar aqui Mais uma vez vou usar nosso equipamento para ver o que nos aguarda atrás da porta Para evitar uma surpresa de um explosivo, um ataque Vamos antecipar as nossas ações Aparentemente aqui mais um civil aqui, desarmado Sem artefatos explosivos aqui Vamos adentrar então, sem agressividade Vamos viajar com a espada E aí É Apenas mãos em cima da cabeça! Sai da porta, porra! Mano, esses oficiais são uns lixos, viu? Tô dando um deficiente aqui. Ah, cala a boca! Vamos lá! Fala com o que eu falei pessoal aqui ó, o artefato explosivo aqui. Aí se a gente não olha, acaba passando direto e morre. Desarmado. Vou entrar de forma agressiva. Eu vou entrar, eu vou entrar. Tô, eu vou entrar na rua!